Mantenha essa criança longe dos pais, fora da escola, com jornadas de treinamento de 6 ou de 12 horas. Tem adolescentes que morreram de estafa, então, isso é dado, não estou inventando nada. Então, um dos temas que a gente discutiu foi o trabalho infantil no futebol. E aí a gente teve 111 mil visualizações desse post, 294 pessoas compartilharam, 772 curtis. Foram 19 debates ao todo no Facebook e 698 mil usuários impactados pelas publicações. Além disso, a gente promoveu uma blogagem coletiva. Os blogs andam meio em desuso, mas o blog tem uma oportunidade de aprofundar os temas. Então, a gente envolveu uma rede de blogueiros e eles produziram textos específicos sobre o tema, impactando 128 mil seguidores. E, finalmente, a gente fez um fechamento dessa campanha numa audiência pública na Câmara Municipal de Vereadores aqui de São Paulo. Ou seja, a campanha saiu do meio virtual para começar a impactar de verdade na política pública, porque nesse dia a gente tinha um monte de autoridade presente que discutiu o tema do trabalho infantil e ouviu o que as pessoas tinham a dizer sobre isso. Então, na minha opinião, esse é um dos principais diferenciais das mídias sociais. Você consegue mobilizar um grande número de pessoas. Eu acho que aqui o pessoal da Change vai falar sobre o poder das petições. Essas petições têm mudado leis. Então, isso é ouro na nossa mão. A gente tem que aprender a usar isso a nosso favor. Então, a gente fechou a campanha com uma audiência pública na Câmara Municipal. E nós fizemos uma pesquisa. A gente queria saber, e aí, essa campanha? Que resultados ela produziu definitivamente? A gente alcançou o nosso objetivo? E aí, a gente mapeou o universo que a gente queria pesquisar e convidou abertamente nas redes sociais para que essas pessoas respondessem a um pequeno questionário. E aí, a gente perguntou, você considera que essa campanha contribuiu para uma melhor compreensão do problema do trabalho infantil? E a gente ficou muito feliz em saber que 91% dos nossos 170 mil curtidores, hoje, sabem mais de trabalho infantil do que eles sabiam ontem. Então, para mim, não precisava nem mais continuar a pesquisa, porque eu já tinha ganho o meu ano quando eu vi esse resultado. E a questão 2. A partir da campanha, você passou a identificar situações de trabalho infantil no seu bairro, cidade? 75% respondeu que sim. Para a gente, também é um bom resultado. A questão 3. Em sua opinião, a campanha efetiva para alertar a sociedade sobre o trabalho infantil e adolescente? 82% responderam que sim. Nesta campanha, você entendeu que o tema do trabalho infantil é da nossa conta? E diz respeito à sociedade? Diz respeito a cada um de nós? Sim, reconheço que... Sim, reconheço. 69%. A gente quis saber do recall dessa campanha, para saber se as pessoas lembravam quem era a organização que promoveu. E a gente também teve sucesso nisso. A gente descobriu que 76,7% das pessoas que participaram eram mulheres. Eu acho que isso não é novidade. As mulheres no Brasil estão em peso nas mídias sociais. Perguntamos sobre renda, sobre escolaridade. E aqui a gente mapeou um pouco o impacto no território brasileiro. Então, a gente conseguiu impactar metade do território brasileiro. Enfim, e como conclusões, então, a gente quer continuar com esse tipo de campanha. E a gente quer levar esse tipo de campanha para as regiões norte e nordeste, onde a gente tem maior incidência do problema. Então, vale a pena. As mídias sociais são um canal para canalizar essas causas. E a gente pode mudar essas situações que a gente vê no cotidiano a partir do uso dessas mídias. Então, esse é o recado que eu queria deixar para vocês. Depois a gente pode conversar mais. Obrigada. Bem, obrigada, Patrícia. E muito legal ver o resultado da campanha. Eu não tinha ainda acompanhado todo o resultado. Mas eu acho que é um ponto para a gente refletir e começar a pensar aqui depois do nosso debate. Esse é um exemplo de uma fundação. É uma organização sem fins lucrativos, ligada a uma empresa que tem um papel na sociedade e que viu uma forma inovadora, com o uso das mídias sociais e das novas tecnologias, de interferir numa política pública. Às vezes a gente pode ficar pensando. Ah, uma fundação tem mais condições de fazer isso? Uma empresa tem? Tem. Mas também temos as organizações de terceiro setor, sem fins lucrativos, independentes, como a gente vai ouvir aqui o Change.org, o Greenpeace. E também uma pessoa, uma menina como a Isadora, de 13 anos, que por sua vontade conseguiu interferir numa situação que não estava lhe agradando e que faz parte de uma política pública que afeta a todos nós. Eu acho que a mensagem principal para a nossa reflexão é o que é da nossa conta? O que é da conta de cada um de nós? Eu acho muito feliz esse mote da campanha, porque efetivamente todos nós temos poder hoje de saber o que é da nossa conta, interferir do que é da nossa conta e dizer que podemos mudar. Se a gente estava pensando isso há 10 anos atrás, há 15 anos atrás no Brasil, não tínhamos esse poder na ponta dos nossos dedos. Hoje temos. Pessoas de qualquer origem, de qualquer idade, de qualquer faixa etária, de qualquer lugar do Brasil, tem a mesma possibilidade de conectar e se transformar. Eu acho que essa é a grande mensagem. Agora nós vamos ouvir o Lucas um pouquinho sobre o Change.org e a história de todo esse movimento. Alô, dá para ouvir? Está ruim? Não? Alô, alô? Vou tentar colocar o site ali, só que eu não trouxe uma apresentação. E aí Obrigado. A Change.org é uma plataforma online, é a maior do mundo, aberta para abaixo-assinados e petições criadas pelos usuários. A primeira analogia que eu posso fazer, que eu acho que vai chegar muito próximo de todo mundo, é que a gente pretende ser, já é na verdade fora do Brasil, no Brasil a gente chegou desde outubro do ano passado, com uma equipe aqui, eu já vou falar melhor disso. A gente quer ser o YouTube das petições online, o YouTube não produz vídeos, quem produz são os usuários, o YouTube é uma plataforma que organiza a mudança que as pessoas querem ver no mundo, isso é muito interessante como conceito né, a gente pode ver hoje, o Brasil já utiliza muitas... já utiliza muitas plataformas de petição, a petição pública, tem várias, o Cozis.com, a Avaz, o Greenpeace propriamente tem a sua plataforma de petições, várias organizações já estão utilizando essa metodologia dos abaixo-assinados e a Change é uma... na verdade, só corrigindo a Fernanda aqui, a Change é uma empresa internacional, ela é uma B Corp, B Corp nos Estados Unidos, a fundação dela nos Estados Unidos, significa exatamente o tema desse painel, é uma empresa voltada para o social good, para o bem-estar social, então todo o lucro é reinvestido na melhoria da equipe, das ferramentas, etc. Quer dizer, é uma categoria de empresa que aqui no Brasil não existe, mas seria alguma coisa entre uma ONG, mas que não tem problema com... ah ótimo... não tem problema com o dinheiro, assim de... o lucro pode existir e ele é revestido, né? A Change já tem... ela já está em 18 países com uma equipe, como o Brasil, o Brasil foi o 18º, todos os Estados Unidos, Europa, alguma coisa ali na Ásia, Indonésia, Austrália, Japão e o no Brasil, Argentina e México na América Latina. Mas a gente já tem mais de 25 milhões de usuários na nossa lista inteira, globalmente, em 196 países. Então dá pra ver que esse discurso do people power, né? Que as pessoas tendo a ferramenta e tendo o meio de produção para fazer a mudança que elas quiserem, é absolutamente de sucesso no mundo, né? É uma coisa que a internet trouxe, né? Antigamente, quando coloca 15 anos atrás, acho que um pouco mais, né? A internet é de 95, então coloca 20 anos atrás, a gente não conseguia nem ter o nosso próprio meio de publicação, né? Que hoje é tão comum e já está até em desuso, que são os blogs, etc. Antigamente você tinha que ou ler o jornal, ou ver a TV, era de um para muitos, enfim, isso era como a comunicação de massa e a cultura de massa se dava. Quando a internet chega e coloca a cultura do peer-to-peer, né? Os pontos que se conectam e fazem o que quiserem, desde baixar um download para dizer tecnicamente, até, não sei, organizar um evento ou fazer outras coisas que todo mundo sabe o que pode ser, ou assistir um vídeo de alguém, enfim. Quando você conecta todos os pontos e tira a estrutura hierárquica da sociedade, que é um para muitos, né? Alguns poderosos para muitos que assistem, você naturalmente já abre a possibilidade de mudanças sociais muito fortemente, né? E aí, claro que com o desenvolvimento de tudo isso, as tecnologias vão chegando, a gente vai vindo de, há pouco tempo, a Change, por exemplo, é de 2006, eu sei que a VAS, que é uma outra organização grande também, é mais ou menos dessa época, 2005, 2006, e aí criou-se tecnologias para as próprias pessoas, nesse caso, entrarem ali, fazerem o pedido que elas quiserem, para quem elas quiserem e conseguirem mudanças através de uma mobilização online. A Change funciona, vocês podem depois navegar, não vou ficar navegando aqui, porque eu acho que é mais legal a experiência de cada um navegar, qualquer um pode entrar ali, criar um abaixo assinado, e respondendo três perguntas simples, que é, quem tem o poder de tomar essa decisão que você quer que seja tomada? Por exemplo, eu quero que as cadeiras da Campus Party sejam pretas, então eu coloco lá, fulano, que é o organizador da Campus Party, o que você quer? Eu quero que as cadeiras sejam pretas, por quê? Escreve um texto rápido. E aí a petição já está no ar, tem um link, e as pessoas podem começar a assinar. Cada assinatura que a petição receber, o e-mail do alvo da petição, é disparado um e-mail para esse alvo. Então, uma petição, por exemplo, como a gente tem ali, pressionando o governador Alckmin agora, a sancionar um projeto de lei contra a obesidade infantil, é uma das campanhas mais recentes ali. Ele recebeu ali, mais ou menos, em torno de seus 15 mil e-mails. Ele, o secretário da Casa Civil, enfim. Isso é uma pressão real. A questão da pressão real, eu acho que é um mote para uma outra coisa que a Pathy já introduziu aqui, que eu acredito completamente nisso, é que não existe mais a barreira entre o virtual e o real. Quando as pessoas criticam o clique e ativismo, é fácil clicar e ir embora e eu não estou ligando. É uma completa besteira porque o nosso Facebook estando no bolso, enfim, a gente vivendo uma vida digital como a gente vive, não existe mais a barreira do online e do offline. A internet não é um negócio que está ali, que aí eu vou ali, eu entro, bom, agora eu estou conectado, vejo alguma coisa e saio. E se entrar e sair, desde a barreira dos 2000 ali, já acabou. A gente já está conectado o tempo inteiro. Já não se vive mais sem o e-mail, já não se vive mais sem o telefone, que hoje em dia é o Facebook. Você tem várias existências ao mesmo tempo. Nós somos vários avatares. Enquanto a gente está aqui conversando presencialmente, tem alguém conversando comigo no Facebook e alguém respondendo o e-mail que eu mandei. Enfim, eu estou em vários metaversos aí. E tem alguém assinando a petição que eu criei e o governador está recebendo um e-mail agora. Então, isso. E aí é claro que a gente já fez, por exemplo, essa petição do governador, a gente, na semana passada, o instituto, a organização que criou essa petição, foi entregar fisicamente e protocolar no governo as assinaturas, porque o governo só aceita formalmente coisas impressas, você não pode nem protocolar um CD, por exemplo. Enfim, claro que dependendo de... Para como fazer ela vencer, né? Mas acho que a grande mensagem aqui é que cada um pode fazer isso, a gente tem tecnologia para isso. No Brasil, a gente tem uma equipe de três pessoas, que são dois voltados só para campanhas. Eu sou coordenador de campanhas, a gente tem uma diretora de campanhas, que é a Graziella. E temos uma diretora de comunicação que está dando suporte só para esses casos ganharem notoriedade na imprensa. E isso ajuda mais ainda a pressionar os alvos, né? Um exemplo recente também de Vitória, que eu acho que essa é a terceira mensagem aqui, que a gente já assinou muitos abaixo dos assinatos que não deram em nada, né? Tenho certeza que todo mundo já apoiou todas as causas. E o não deram em nada também é relativo, porque se você já começa a assinar, você consegue dar uma visibilidade para uma coisa que ela já não teria. Então isso já é importante. Mas o fato da mudança real, a Change tenta focar menos no macro do... Ah, vamos à paz mundial, né? Vamos salvar todas as florestas da Sibéria. Que é legal, as causas são grandes. Tem organizações, o Greenpeace, por exemplo, faz isso incrivelmente. A Change tenta fazer o poder pequeno e concreto do usuário, né? Então, esse exemplo que eu dei bobo das cadeiras aqui na Campus Party, é uma coisa que é mudável. Alguém tem o poder de fazer isso e alguém legitimamente pode pedir isso, né? Então a gente tenta sempre adequar as campanhas. Quando as campanhas chegam, a gente tem óbvio que ela sai aberta, ela acontece, é um filtro, mas a gente está olhando tudo e algumas a gente dá um toque e fala assim, olha, se você pedisse isso, em vez de você pedir o fim dos buracos na rua, na cidade tal, sei lá, tem uma petição de Foz do Iguaçu, por exemplo, que fala isso. Queremos o asfalto em todas as ruas. Seria mais fácil você pedir em duas ruas, entende? E aí a prefeitura ia resolver as duas ruas e aí você podia pedir mais... Enfim, eu acho que isso a gente tenta adequar também ao como fazer isso acontecer de fato, né? Porque gritar e criticar é um pouco fácil, mas como fazer, o que é possível fazer, né? Tem um exemplo disso, desse simbólico da campanha que eu acho muito poderoso nos Estados Unidos. Um parênteses, se vocês forem ali, cada uma dessas fotos são de vitórias pelo mundo. A gente tem um banco de vitórias ali gigante. É legal vocês darem uma olhada porque são histórias realmente inspiradoras ali, de pessoas que mudaram coisas como Isadora, por exemplo. É bem esse lugar da pessoa que tem uma história e conta essa história, consegue apoio e consegue uma mudança. Essa história que eu ia contar é nos Estados Unidos. Eles estavam debatendo no Congresso a aprovação do casamento civil gay, que é um debate gigante, etc. Que tem milhões de atores no Congresso, blá, 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 blá. E aí criaram um abaixo do cenário na Change pedindo para o site Dictionary.com, que é o dicionário inglês-inglês, o principal, online, para mudar o verbete marriage, casamento, em vez de falar o que é o casamento. É a união, blá, 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 entre um homem e uma mulher. Eles pediram para mudar o verbete entre duas pessoas. E mudaram. Porque isso é uma vitória muito mais palpável, com muito mais chance de vencer do que um lobby gigantesco que você tem que ter para aprovação da lei. E eu acho que esse tipo de lugar simbólico de ah, o dicionário mudou a sua definição de casamento para a sociedade, pressiona muito mais os congressistas a aprovar aquela lei, a pensarem melhor sobre isso, por exemplo, do que uma mobilização popular que é um abaixinado pela assinatura do casamento gay. A Change no Brasil tenta dar suporte às petições locais muito fortemente. Então, nenhuma causa é menor que a outra. Isso é uma coisa importante de a gente colocar também. A gente fala assim, ah, eu vou pedir para a minha síndica colocar lixeira reciclável aqui. Ah, mas quem se importa com isso, né? Mas não, eu acho que se você fizer e outra pessoa vai ver, vai pedir, enfim. Uma coisa que aconteceu foi isso. As baianas de Acarajé, lá da Bahia, estão pressionando a FIFA para liberar o Acarajé durante a Copa, que é proibido. Talvez um dos maiores absurdos, entre os milhões de absurdos que estão acontecendo na organização da Copa. Elas estão quase conseguindo. A FIFA já deu uma sinalização de que, imagina, vão voltar atrás com a licitação, enfim, tem todo um processo em relação a isso. E a gente soube, na semana passada, que os mineiros, os que vendem feijão tropeiro no Mineirão, que também são proibidos, porque é a mesma lei, que rege tudo. É a lei geral da Copa. Eles também vão entrar com uma petição, pedindo para a FIFA liberar a venda do feijão tropeiro. Então, a partir de uma mudança pequena, você vai inspirando e engajando outras pessoas a terem ideias e também se mobilizarem. E quanto mais isso cresce, é só melhor, né? Porque a gente consegue ter o acesso a todos esses usuários, a gente consegue dar um suporte legal. E a gente consegue mudanças de fato, né? Não só porque elas vão receber e-mail, mas porque ou vão receber um abastinado impresso, ou vão receber um protesto. As baianas fizeram um protesto grande lá na frente da Fonte Nova. E eu acho que a mensagem final é essa. Todos podem mudar, por menor que seja, ou por maior que seja, qualquer coisa, utilizando as ferramentas certas e o jeito certo, né? O jeito certo é uma coisa interessante depois de vocês olharem e tal. E não adianta você também colocar tudo em caixa alta, colocar uma mensagem violenta, sabe? Tem todo um lugar de, dependendo de cada pessoa que você tem que convencer, como que você faz pra chegar nessa pessoa, né? Não adianta eu gritar contra o Alckmin, porque quem ele vai ouvir é o conselheiro dele que vai sentar na mesa dele, entendeu? Então, como que eu convenço esse conselheiro a fazer alguma coisa? Eu acho que tem esse lugar um pouco da maturidade das campanhas online, que são os exemplos que a gente já ouviu e vai ouvir ainda aqui, que é um momento da internet que é muito interessante pra mudança social a partir do ativismo online. E eu tô aqui pra perguntas e dúvidas, quem quiser daqui a pouco. E entrem no site, vocês vão gostar bem. Bem, super obrigada ao Lucas. Eu peço desculpas por não saber como era a organização, a Change, mas é um negócio social comparando aqui com o Brasil, né? E até colocando isso, os negócios sociais são uma oportunidade muito interessante pra quem quer fazer uma mudança, né? Pra quem quer trabalhar de uma forma diferente, empreender de uma forma diferente, principalmente pra vocês aí, grande parte da plateia que são bem jovens. Eu acho que é uma oportunidade muito interessante, um tipo de organização muito interessante de trabalhar. Só pra falar sobre negócios sociais, que aliás é um flanco de conversa aqui, tem que financiar de algum jeito, né? E isso é bem importante de pensar também, porque não adianta... É a grande coisa dos blogs, né? Como que você monetiza, como que você ganha dinheiro, blá blá blá. E acho que aí é uma conversa que a gente pode ter daqui a pouco também. É, eu acho bem interessante até porque isso deixa o nosso painel ainda muito mais representativo. A gente tá trabalhando com uma fundação empresarial, com negócio social, com ONG, né? Eu também faço parte de ONG, mas é o meu trabalho voluntário, eu sou uma empresária, eu tenho negócios com fins lucrativos. E a Isadora aqui como uma pessoa que tá conosco, que faz a diferença como pessoa, como indivíduo. E aí eu queria fazer uma pergunta aqui pra nossa plateia. Quem já participou de uma petição online? Quem já participa de movimentos como Greenpeace? Quem tem alguma atividade de mudança daquilo que lhe incomoda hoje em dia, assim, de qualquer forma? Quem é voluntário? Tá ótimo, muito legal, hein, gente? Muito bom, bastante gente. Eu acho que esse assunto interessa cada vez mais porque tá muito mais fácil de participar. Tá muito mais atrativo, tá muito mais colaborativo. Então a gente pode construir muito mais. Agora a gente vai ouvir a Amanda com a experiência do Greenpeace. Oi, gente, bom dia. Eu não vou ficar andando que normalmente eu caio quando eu fico andando muito ainda de salto. Mas eu queria falar quem eu sou primeiro. Eu acho que tá bacana. Pode? Bom, melhorou. Eu sou Amanda Fazano, eu sou formada em Publicidade e Propaganda, fiz pós-graduação em Design. Meu primeiro contato com Greenpeace foi em 2003. Eu fui estagiária do Greenpeace, estagiária de comunicação e web. Aí trabalhei lá de 2003 a 2006 e fui ter outras experiências. Fui trabalhar em agência, enfim. E voltei agora em 2011 como coordenadora de captação de recurso online. A gente tinha um grande desafio no Greenpeace porque o Greenpeace é uma organização de ativismo, de denúncia e de protesto não violento. A internet sempre foi um apoio ao Greenpeace. O nosso core sempre foi e ainda é denunciar crimes ambientais e fazer com que a gente cada vez mais tenha menos problemas com as nossas florestas, nosso meio ambiente. E quando eu entrei no Greenpeace, eu particularmente sou de captação de recurso, a gente via que o online não estava sendo tratado da forma mais correta. Ele, e quando eu vim, e normalmente, não sei se vocês que são de São Paulo já viram, nas ruas, na Avenida Paulista, normalmente a maior parte da captação de recurso do Greenpeace vinha desse pessoal que ficava nas ruas, que chama Diálogo Direto. Que ainda é um programa super importante para a gente. A maior parte dos nossos recursos vinham desse programa. E quando eu cheguei no Greenpeace, eu comecei a tentar estruturar, ver histórico online. E aí o nosso departamento de campanhas, que são os responsáveis pela parte de pesquisa, de denúncia, eles propuseram, no começo de 2012 para a gente, uma lei chamada Lei do Desmatamento Zero. O que é o desmatamento zero? É proibir, na verdade o nome já diz, é zerar o desmatamento no Brasil. Hoje, infelizmente, com o novo Código Florestal, enfim, muitos tipos de desmatamento são possíveis, é possível ser feito com essa lei. Não é, não, por exemplo, algumas, desmatamento de leito de rios, perto de leito de rios, por exemplo, com esse novo Código Florestal ainda é possível ser feito. E essa Lei do Desmatamento Zero, na verdade, é uma forma da sociedade civil responder a essa lei. Porque em pesquisa mesmo, não feita pelo Greenpeace, feita por outras organizações e outras financiadoras de pesquisa, viram que a sociedade brasileira não concorda com esse novo Código Florestal. Ele foi enfiado a forceps na nossa sociedade. E o que a gente fez? Na verdade, a Lei do Desmatamento Zero é uma lei ao molde dos fichas limpas, é uma lei de iniciativa popular. E o que a gente precisa? Pra essa lei ir para o Congresso, a gente precisa de 4% do eleitorado assinar essa petição. 4% do eleitorado, a gente chega a um número aproximado de 1 milhão e 400 mil assinaturas. O que a gente fez? A Lei do Desmatamento Zero, por ser de iniciativa popular, o grande barato dela é que qualquer pessoa pode divulgar. Qualquer organização, você pode chegar e fazer uma petição para apoiar o desmatamento zero. O modo como o Greenpeace achou para divulgar essa petição chama-se a Liga das Florestas. Se vocês acessarem ligadasflorestas.org.br, vocês vão ter uma página especial onde tem uma petição. Assim que você assina essa petição, você ganha um perfil. E nesse perfil, você consegue compartilhar nas redes sociais, você consegue mandar e-mail para os seus amigos pedindo para se juntar a esse movimento. E o legal da Liga das Florestas é que ela não é só uma petição e um jeito de compartilhar, ela é uma competição. E isso que foi o grande pulo da Liga das Florestas. Porque as pessoas começam, quanto mais você compartilhar, quanto mais você mandar e-mail, mais pontos você ganha. E você vai passando de fases. E isso entre as pessoas que são mais conectadas, enfim, virou uma brincadeira para saber quem estava em cada fase. E cada fase é um animal. E a primeira fase é a perereca. Ninguém quer ficar o resto da vida sendo perereca, né? Então, tipo, para você virar um outro animal, você teria que compartilhar mais e chamar mais gente para assinar. Só para vocês terem uma ideia, essa petição foi lançada em 26 de março de 2012. A gente chegou a 700 mil assinaturas já, agora no fim do ano. Mas ainda falta muito. Falta mais 700 mil assinaturas. Por isso que é muito importante todo mundo correr atrás, compartilhar. E essas 700 mil assinaturas, só para... Puxando um pouco mais para o meu trabalho, que é da captação de recursos. Vocês não tem noção o quanto que isso fez diferença nessa área para o Greenpeace. Porque uma área como a internet, que não era o carro-chefe para a captação de recursos no Brasil, virou hoje um dos maiores canais dentro do Greenpeace para captação, enfim. A gente começou... Porque a captação de recursos nada mais é do que um nível de engajamento. Você pode ser engajado de várias formas. Eu acho que todas elas são super louváveis. Você pode ser engajada online, você pode ser um voluntário e você pode dar seu dinheiro. Eu acho que é um jeito de você financiar um projeto bacana, uma organização legal e você fazer sua parte. Eu acho que isso foi o bacana da Liga das Florestas que reativou muito esse canal. Outro ponto que também... A internet é de suma importância para o Greenpeace. O Greenpeace não aceita doação de empresas, partidos políticos e nem de governos. Só de pessoas físicas. Que meio melhor você atinge mais gente e consegue trazer mais gente para o seu lado do que a internet. É um jeito de viralizar fácil sua campanha e você trazer cada vez mais pessoas para o seu lado. Bom, eu acho que... Não vou falar muito. Eu quero... Eu acho legal vocês trazerem dúvidas. Eu estou aqui para tudo que eu souber responder. Eu vou tentar responder da melhor forma. E a última coisa... A gente está na Campus Party hoje o dia inteiro e a gente está com uma brincadeira com o pessoal no Twitter. Sigam nosso Twitter agora e retweetem o nosso último tweet. Todo mundo que retweetar nosso último post vai participar de um sorteio que vai acontecer logo depois dessa palestra. E vai que... Os 10... São 10 sorteados e esses 10 sorteados vão ganhar uma camiseta dos 20 anos do Greenpeace. Aí logo depois da palestra a gente já vai postar os vencedores. E pode retirar aqui do lado com uma menina, com a Juliana, que vai estar aqui do lado já distribuindo as camisetas. Tá bom? Obrigada gente. Bem, eu acho que a maioria conhece o trabalho do Greenpeace, mas é bem importante a gente ouvir aqui do bastidor de como que isso acontece e como é que é no Brasil. É uma causa super importante, é uma mudança que as pessoas podem fazer e também é essa oportunidade. E eu acho que vem agregar em tudo isso que a gente está conversando na oportunização, no cardápio que se tem para oferecer de social good, de uso de toda essa tecnologia da internet, das novas mídias e também da nosso pensamento inovador para a mudança social. E agora a gente vai fazer um pouquinho diferente, a gente vai fazer uma conversa com a Isadora. Eu acho que tem que ver se tem um microfone para a Isadora. Espera aí. Pode testar aí, Isadora, só para ver se está funcionando direitinho o microfone. Bom dia. Então, a gente agradece muito a Isadora, não só por estar conosco aqui na Campus Party, mas também por ter participado do Social Good Brasil, que foi o evento em Florianópolis, foi um evento que reuniu na internet mais de 10 mil pessoas, localmente 1.200 pessoas. Um evento muito grande, muito significativo para todo o nosso movimento e que ganha corpo cada vez mais e repercussão por toda essa participação, não só presencial, mas na internet. E foi muito importante para nós ter feito em Florianópolis e muito gratificante ter contado com a Isadora lá conosco, contando um pouquinho da história dela e como ela se motivou para ter o blog, usar essa ferramenta que está à disposição de todos nós, que são ferramentas gratuitas, para fazer diferença naquilo que estava incomodando ela enquanto aluna, enquanto pessoa e que podia fazer uma diferença na comunidade dela. e que talvez ela nunca tenha pensado que daria tanta repercussão, não é, Isadora? Pode contar um pouquinho para a gente como é que começou a ideia do diário de classe, como é que você chegasse a lançar? Eu estudo em uma escola pública há sete anos e eu nunca tinha visto... E eu nunca tinha visto ninguém consertar as coisas que estavam quebradas ou algo assim. E aí eu estava conversando sobre isso com a minha irmã e ela me mostrou o blog de uma menina escocesa que reclamava sobre as merendas das escolas britânicas e ela mobilizou a comunidade e deu resultado. E aí eu decidi fazer igual, só que em geral da minha escola e hoje tem mais de 540 mil seguidores. E assim, na tua escola, como é que foi isso para os teus colegas? Como é que isso começou? Quantos te apoiaram? Como é que foi vista essa tua iniciativa? No início não tinha dado resultado ainda e ninguém me apoiava. Depois que eles consertaram a escola, quando os alunos começaram a me dar parabéns, os professores passavam nas turmas dizendo que o que eu fazia era contra a escola e que eu só levava coisas ruins e aí agora os alunos são contra de novo. Então, assim, é um momento bastante difícil, né, Isadora, de conviver, mas, assim, o que que te move para seguir com as tuas ideias, compartilhando isso? O que que tu vejo de diferença na tua escola hoje que te motiva, mesmo com todos esses problemas que vêm acontecendo? Deu muito resultado, tem mais de 100 diários de classe e eu acho que tem muito mais gente que me apoia do que gente contra. Eu acho que vale a pena seguir porque a educação é um assunto sério. A gente fica, assim, eu fico até emocionada porque ver uma menina fazendo uma diferença dessa no nosso sistema de ensino e lidando com tanta coragem, com toda essa situação, porque, assim, o que a Isadora vem passando, o que ela passou, precisa de muita motivação pessoal, precisa de muita determinação. Isso é difícil, é difícil para nós adultos. Quando eu vi pela primeira vez a divulgação do diário de classe da Isadora, eu estava num evento lá da RBS, um evento da maior rede de comunicação local e eu pensei, meu Deus, ela tem 13 anos, como é que ela vai aguentar essa pressão psicológica? Eu sou psicóloga e eu vejo, eu tenho filhos, como é que uma pessoa consegue a família também se estruturar e aqui os parabéns para a mãe da Isadora, para toda a família que dá o suporte a ela, porque, assim, a gente pode, mas a gente também tem coisas mais fáceis e mais difíceis e a Isadora achou um caminho difícil, um assunto difícil. Então, assim, meus parabéns mesmo, Isadora, que tu continues conseguindo levar adiante 100 diários de classe, gente, olha quanto tempo faz que você lançou o diário de classe, quando foi? Ah, eu comecei dia 11 de julho do ano passado, uns dois dias antes das férias. Então, a gente tem aqui oito meses, sete meses, né, do teu blog e todo dia uma questão nova, traz uma pauta nova para o blog, como é que tu te inspiras para isso? Na verdade, eu vejo que está errado, eu vejo nos diários dos outros, de vez em quando eu publico um diário diferente e eu vou cobrando, as pessoas vão me apoiando e eles acabam resolvendo os problemas. E, assim, o que de mais importante tu achas que aconteceu de mudança na tua escola em relação ao teu movimento? Ah, eu acho que tudo que aconteceu foi muito importante, mas eu acho mais legal é ver que outros alunos estão se inspirando em mim e fazendo diários de classe. Ah, olha, muito legal, né, eu não sei quem de vocês aqui conhecia o diário de classe, conhecia a Isadora, na nossa plateia, vocês já conheciam? Sim, é, assim, eu queria que a gente desse uma salva de palmas para o trabalho da Isadora, porque eu acho que é muito diferenciado, muito inspirador e a gente agradece muito. A Isadora vai continuar conosco aqui para conversar um pouquinho mais, se vieram as perguntas da plateia e a nossa intenção agora é abrir essa conversa com vocês, é deixar bem aberto, a gente tem 20 minutos, até o término do painel, para poder interagir com vocês e com aquilo que vocês gostariam de perguntar aqui para os nossos participantes, para mim, para a Patrícia, para o Lucas, para a Amanda e para a Isadora. Então, está aberto, eu não sei se tem um microfone aí para passar. Oi, bom dia, sou a Adriana, minha pergunta é para o Lucas, Lucas, como é que vocês fazem algum tipo de análise da petição para saber o que a pessoa está pedindo, para saber se isso é viável, se é legal, como é que funciona essa questão da petição e até vou explicar melhor a minha pergunta. Eu sei que você mencionou a questão do acarajé, eu sei que, acho que foi início de outubro, não você pode me afirmar quando é que realmente começou. No dia 5 de outubro, a FIFA já emitiu uma nota dizendo que não existe essa questão da proibição, por exemplo, veja bem, na Copa do Mundo da Alemanha, os ambulantes vendiam cachorro-quente, aliás, perdão, na salsicha da África do Sul, eles vendiam cachorro-quente e o que ele não quer é a marketing de embuscada, o que isso significa? Por exemplo, lá no Fonte Nova, nós temos um Habibs, o Habibs vai continuar funcionando e ele é concorrente do patrocinador da FIFA, que é o McDonald's. Então, minha pergunta é a seguinte, veja bem, já existia uma nota explicando que sim, eles podem ser vendidos o acarajé, não existe isso, o que não poderia é um concorrente daqueles patrocinadores da FIFA, então a FIFA já tinha emitido a nota. Vocês fazem esse tipo de pesquisa, como é que funciona? E mais uma coisa, como é que é feita a resposta? Porque, por exemplo, eu sei que vocês enviam e-mail para os tomadores de decisão, como é que os tomadores de decisão podem responder aquelas pessoas que fizeram parte da petição? Primeiro, dá para ouvir com esse microfone? Dá, né? Acho que é a gente que está sem retorno aqui, né? Tem várias interpretações sobre esse lugar da FIFA, etc. Porque no começo de outubro o que eles soltaram foi uma licitação para fazer a escolha das empresas que poderiam operar dentro dos estádios, etc. Essa licitação ainda não saiu o resultado. O que as baianas estavam reclamando é que elas não teriam condições de disputar a licitação porque elas não tinham os requisitos ali, que era CNPJ, operação, eu não sei o que, comprovação, sabe? Tinha algumas coisas burocráticas... Oi? Dentro do estádio, sim. É, na verdade, existem oito baianas, nesse caso específico... Assim, daqui a pouco eu vou pular essa questão, depois a gente conversa, né? Mas são oito baianas, especificamente, que trabalham dentro da Fonte Nova sempre. E elas têm uma associação de baianas que têm um contrato com a Federação da Bahia, etc. E a FIFA não estava permitindo esse trabalho dentro dos estádios porque precisa ter, enfim, higiene, condições que precisa ter mesmo, claro. Mas, nesse caso, é um patrimônio de identidade, enfim. Então, virou... A FIFA já disse que, ah, claro que elas vão poder vender na rua, a gente não vai... etc. Elas estão pedindo para vender lá dentro e autorizadas, entendeu? Tem mil interpretações sobre essa questãozinha, assim. Mas a FIFA já se pronunciou dizendo que, ah, claro que vão poder vender, mas, ao mesmo tempo, a licitação não saiu. Então, tem uma quase decisão aí. Mas eu acredito que... É claro que a FIFA vai aceitar isso, né? Como a Salsicha, na Alemanha, também vendiam cerveja artesanal, enfim. Óbvio que vai, né? Mas a Change acaba sendo uma voz que elas não teriam a mais. Então, acho que essa é um pouco a conversa, né? Sobre a moderação, que você perguntou, a gente, obviamente, não consegue dar conta de todas as petições que chegam, né? Porque são muitas, né? Eu não sei, eu não vou chutar um número aqui, porque eu sei que é mais ou menos alguma coisa em torno de 200 por dia e tal. Como os vídeos no YouTube, né? A equipe do YouTube não vê todos os vídeos. A gente trabalha com... Quando a gente faz um scan ali de tudo que está chegando, e aí, por um olhar ali, um pouco de feeling, um pouco por saber a questão, enfim, um pouco de experiência de campanha, etc., a gente pinça algumas coisas que a gente acha que podem agradar a lista. Então, uma denúncia contra o Facebook de uma página machista. Então, a gente pode enviar isso para a lista de pessoas que apoiam causas feministas. Alguma coisa sobre meio ambiente, sei lá, asfalto, uma questão urbana. Então, tem uma lista que fala de direito à cidade, enfim. A gente tanto tem a coisa de distribuir para os nossos apoiadores petições que podem interessá-los, que foram criadas por outros, mas a gente não tem um trabalho de minúcia, uma a uma, a não ser por denúncia, né? Todo mundo pode reportar, como você pode reportar um vídeo no YouTube ou uma página no Facebook. A gente recebe os flagships ali, quando você assinala aquela petição como ou violenta, ou perigosa, ou discurso de ódio, enfim. Aí, é claro que a gente analisa e tira do ar, e isso é bem rápido, na verdade. A outra pergunta era sobre a resposta dos alvos, né? Todo e-mail que chega para ele, chega no nome, no e-mail arroba change.org, no nome da pessoa que assinou. Então, por exemplo, eu assinei, então vem assim, olha, o Lucas assinou uma petição pedindo para você isso, isso, isso. E aí, cada um, né? E a pessoa pode responder a esse e-mail, isso já aconteceu, a gente recebe, no e-mail central que a gente tem ali, o e-mail geral. E aí, inclusive, eu vou dar um exemplo já para todo mundo já saber como funciona. Aconteceu em Porto Alegre, um usuário do Trens Urb, lá, né? Que é a CPTM, os trens de Porto Alegre. Ele pediu, tinha uma estação especificamente que estava, tinha goteira, estava meio em obras, enfim, estava um caos. Aí, ele pediu a reforma daquela estação, que é a Farrapos, IPA, que é bem perto do aeroporto rodoviário, enfim, que é uma estação importante, não é tão isolada. E aí, só com 600 pessoas, não, 300 pessoas só assinaram, que a gente enviou só para a lista de Porto Alegre. E eles receberam ali na Trens Urb 300 e-mails, que isso já é muita coisa, na verdade. E aí, eles responderam a um, pedindo para tirar o e-mail dali, pelo amor de Deus, porque ele não aguentava mais receber e-mail. Foi para vários diretores da Trens Urb, e dizendo que eles estavam analisando, enfim, que iam ver. E aí, dois ou três dias depois, emitiram uma nota oficial, dizendo que, dando um prazo para a reforma, publicaram uma licitação, enfim. Então, a pessoa, óbvio, pode se comunicar com a gente. A gente quer que ela se comunique. A gente tenta não fazer a demonização do tomador de decisão. Porque não é isso, né? Não é, ah, é a FIFA, é o demônio vestido ali. Não, a FIFA é uma organização que a gente tem que falar, né? Entende? Como a Trens Urb não é a pior... Não, tem que chegar e falar assim, olha, queremos isso, sabe? Então, a gente tem que estimular também esse diálogo. Boa tarde. Eu sou André, me chamo André, eu sou professor. Então, primeiro, eu queria dar os parabéns, porque eu sou um kamikaze do caramba, e se dependesse de mim, todos os meus alunos iam questionar as coisas que acontecem dentro da escola. O fato de você ter tido essa iniciativa já é algo que repercute por todo o Brasil, por todas as escolas, todo mundo fala disso. Se três pessoas resolverem questionar também, você já fez mais do que o suficiente. A minha pergunta se estende a todos vocês. O Lucas comentou um ponto, que é um pensamento que acredito que ocorre a quase todo mundo, que é que o ativismo do clique, que o sofativismo não resulta em nada, por que eu vou assinar essa petição, etc, etc, etc. Pelo menos a mim, esse é um pensamento que ocorreu diversas vezes. E eu entendi, pelo que cada um foi falando, qual que é a figura que vocês têm dentro das suas organizações ou empresa, no caso. Como que é a cobrança das outras pessoas, para cada um de vocês, no sentido de atuar mais no offline? Vocês recebem essa cobrança das pessoas? E se recebem, como vocês trabalham com isso? Que tipo de resposta ou que atitude vocês têm diante dessa exigência? Bom. Oi, está ouvindo? Eu acho que quanto ao Greenpeace, eu acho que é aquilo que eu falei. O ponto principal do Greenpeace, um dos principais valores do Greenpeace é você denunciar de forma não violenta crimes ambientais. Eu acho que... E as denúncias, historicamente, do Greenpeace são feitas em ações que são basicamente offline, que são essas ações emblemáticas, enfim. E a internet veio por muitos anos como apoio e hoje como parte integrante desse ativismo. Eu acho que é muito complicado hoje você dissociar o ativismo online do offline. Porque muitas vezes o que você faz online, que é o nosso objetivo, vai ter um fim offline, que é, por exemplo, a lei dos matamentos zero. é um resultado palpável. Você vai a uma lei como qualquer outra. Então, assim, eu acho que se justifica o online desde que você tenha ações concretas. E como a change.org consegue mudar coisas, se existe a mudança, eu acho que não importa se é online ou offline. É, eu concordo completamente. Aqui eu consigo. Eu concordo completamente. Eu disse ali que... O que eu acho, na verdade, é que existem as pessoas e todas as pessoas usam ferramentas para conversar. Então, se a gente, sei lá, antigamente a gente tivesse uma campanha por telefone, enfim, que acontecia muito antigamente, então é a campanha menos válida porque foi por telefone, não foi ao vivo? Não, né? O que eu acho é que a internet só amplifica os meios de comunicação e, nesse caso, a gente está amplificando a voz de alguém que quer mudar alguma coisa. Seja uma lei, seja milhões de pessoas mudando alguma coisa ou seja poucas pessoas mudando pequenas coisas. Mas eu entendo... A crítica, na verdade, do clicativismo, do sofativismo, é menos, eu acho que, para o meio, do que você está dizendo, né? Que é o online, o offline, e mais para a preguiça, né? As pessoas dizem que, Ah, então, se o cara clica, ele não vai levantar a bunda do sofá para ir ali fazer um protesto. Mas eu acho que não. Isso é uma visão, acho... Eu acho que é deturpada. A gente só vê mais protestos, né? Sabe aquela coisa de, Ah, quanto mais filmes são baixados, mais as pessoas vão ao cinema, entende? A lógica não é assim de, Ah, então, porque agora acabou a indústria do cinema porque as pessoas estão baixando. Muito pelo contrário, sabe? Então, acho que os protestos só são maiores nas ruas porque as pessoas têm também a internet, entende? Eu acho que é um pouco uma chave que muda, assim. Só adicionar uma coisa que eu acho legal falar. Você não tem noção o volume de pessoas, de e-mails que a gente recebe de pessoas querendo ser ativista do Greenpeace. Infelizmente, nem todas as pessoas são qualificadas para isso. A gente tem um processo, tem ativistas no Greenpeace que eu tive o prazer de conhecer, que estão no Greenpeace há mais de 20 anos, que foram, que estudaram, que se estruturaram, que fazem treinamentos constantes para ser um ativista. Mas eu não acho que porque você, em específico, uma pessoa em específico, não tem esse treinamento, que não está lá na ação de corpo, você não possa fazer nada. Então, eu acho que é esse o pensamento que tem que mudar. Não é só quem está lá, que está lá com o banner, que está lá expondo fisicamente o problema, que está fazendo alguma coisa. O colaborador está fazendo alguma coisa do Greenpeace. O cara que assinou a petição para que expor também um problema está fazendo alguma coisa. Cada um sabe até onde pode ir, o que pode fazer. Eu acho que isso é o legal. Eu não me incomodo com essa história do ativismo de sofá. Eu também acho que a gente está caminhando para uma época em que as coisas não têm muito barreira. Então, o ativista de sofá, ele dá volume. Ele ajuda a repercutir. Ele pode não ser aquele cara que se mobiliza para ir pessoalmente lá, mas vai ter o grupo que vai. Então, a gente assistiu. No último ano, teve dos índios caioás, teve centenas de movimentos que começaram e foram organizados a partir das mídias sociais. Semana passada, eu estava no Rio para um encontro de uma organização internacional que trabalha com crianças e adolescentes. e eles levaram os adolescentes para fazer um flash mob na central do Brasil. Então, quer dizer, não existem mais barreiras. O ativista de sofá tem um papel. O que eu acho que talvez algumas pessoas se incomodem e que daí talvez tenha uma certa razão é que o que precisa ser trabalhado em geral na população é o seu papel enquanto cidadão. É o poder do um. O que tudo isso que está acontecendo tem a ver comigo? Porque eu acho que é muito fácil a gente dizer assim o governo não faz nada, a escola não faz nada, o diretor não faz nada e eu não faço nada. Então, o que isso tem a ver comigo? Nós vivemos uma era em que não dá para depender de governo, não dá para depender de terceiro. Nós temos que nos mobilizar para resolver os problemas do dia a dia. A solução está com a gente. E a gente tem inúmeros exemplos. Eu conheci o ano passado o pessoal da Repórter Brasil e eles também geraram uma petição para mudar a lei do trabalho escravo. Fizeram um projeto de lei contra o trabalho escravo. E foi graças à assinatura de milhares de brasileiros, talvez ativistas de sofá, que a lei sofreu a modificação. Então, o que eu acho que a gente precisa trabalhar é a dimensão de cidadão. Todos somos cidadãos. A escola tem que ensinar isso, ensinar como você pode, através dessas ferramentas, mudar o seu cotidiano. E o que eu acho que é diferente é que as mídias sociais não têm dono. Nós podemos ler o que a gente quer. A gente pode publicar em tempo real, sem censura. Então, até o que aconteceu no Egito, muito embora o governo quisesse ter reprimido, foi divulgado para todo mundo assistir. Então, é uma revolução o que a gente está vivendo. E o ativista de sofá tem um papel. E tomara que os ativistas de sofá entendam mais sobre cidadania, porque eles vão ser ativistas de sofá que vão valer por dois, por três. Todo mundo tem seu papel. Bem, eu acho essa uma discussão bem interessante, porque eu sou do mundo offline. Eu comecei a ser voluntária com 17 anos, eu tenho 50. Faz 33 anos que eu atuo como voluntária em várias campanhas, organizações, frentes. E eu acho que a gente nunca teve tanta oportunidade de fazer essa fusão e essa amplificação entre o online e o offline. Para mim, não existe mais isso. Eu acho que nós estamos vivendo um mundo real em que as pessoas têm vez e voz e poder. E que a gente tem que saber muito bem. Eu gosto muito das palavras do Muhammad Yunus, que ganhou o Prêmio Nobel da Paz. a pessoa que idealizou o microcrédito, o banco dos pobres, que é a questão de que a oportunidade está na nossa mão. Nunca uma geração, nunca tantas gerações, ao mesmo tempo, tiveram essa oportunidade de usar o que foi criado por nós, porque a tecnologia, as novas mídias e tudo mais é uma criação dos homens, a favor, para o bem ou para o mal. A decisão é nossa. Então, eu acho que todo mundo tem o papel, como a Patrícia falou, todo mundo tem sua responsabilidade, uns se engajam mais ou menos, tudo tem que ser discutido. E eu tenho uma questão bem assim, que me chamou muita atenção na minha vivência e ao longo dos últimos dois anos, eu fui convidada para participar de um painel nos Estados Unidos sobre tecnologia para mudança social. e comigo estava um companheiro, um fellow da mesma organização do Egito. E ele tem uma rede de 100 mil, 150 mil jovens voluntários no Egito trabalhando em campo, offline. E ele pouco fazia uso das ferramentas online e tudo mais. Era um trabalho bem tradicional de voluntariado mesmo nas comunidades no Egito. E aí, aconteceu nesse meio tempo a questão no Egito e ele chegou, segundo ele, despreparado para a nossa apresentação. E eu perguntei para ele, o que você vai falar, o que eu vou falar, porque a gente não conseguiu se comunicar naquele período. E ele falou, Fernanda, eu não preparei nada, porque a gente passou tanta coisa que eu não tive tempo de preparar uma apresentação, eu vou contar a história do que aconteceu no Egito. E aí, eu fiz toda a apresentação que eu havia preparado, levei alguns cases brasileiros, levei a questão da ficha limpa, que foi uma questão que chamou muita atenção, porque veio realmente das pessoas. E essa audiência era uma audiência toda internacional e ficou muito impressionada com o poder da questão de organização no Brasil e como é que se transforma uma lei dessa forma. E aí, ele colocou, assim, para a gente finalizar, que toda a experiência contou tudo, contou como é que aconteceu lá, como é que as pessoas se organizaram, como é que não se percebeu esse movimento online e quando se percebeu, trancou tudo. Eu acho que vocês lembram, todo mundo ficou sem acesso a qualquer internet, mídias sociais e tudo mais. E aí, o movimento já estava tão organizado online que ele se fortaleceu nas ruas. Se foi para o bem, para o mal, se o problema está sério ou não, são outras questões. Mas a pergunta que se fez para ele foi, e se não houvesse as mídias sociais, se não houvesse as tecnologias disponíveis para toda essa movimentação meio que subterrânea, teria acontecido o que aconteceu no seu país? E ele respondeu, teria, daqui a 10 anos. Então, eu acho que esse é um pensamento para a gente refletir sobre o quanto se amplifica e que poder cada um de nós tem. Eu acho que essa é a mensagem mais importante. O online e o offline não fazem muita diferença. O online fortalece o offline. E só vai para frente, e só prospera, e só tem resultado eficaz o que é do bem. Eu acredito muito nisso. Eu acho que o que é forte, consistente, a internet tem um poder muito grande de desmontar o que é ruim também. Desmonta a marca em dois dias, desmonta a empresa, desmonta tudo. Hoje, existe esse poder na mão de cada um de nós. Acho que tem mais perguntas? Tem, eu. Oi? Estou aqui, desse lado. Aqui. Ai, desculpa. Imagina. O meu nome também é Isadora. Eu trabalho no projeto Educar para Crescer, da Editora Abril. A minha pergunta é para a minha Chará. Eu queria saber de você, como é que foi... Porque você não tem uma empresa, uma instituição grande por trás. Você, a partir do momento que cresceu nas mídias sociais, você se tornou uma pessoa pública. E eu queria saber se você conseguiu manter, de certa forma, a sua privacidade, tanto no meio das mídias sociais, como no offline. Se você ainda tem um espaço que você pode só conversar com seus amigos, você ainda tem um pouco do que é seu mantido, ou como é que foi ter se tornado uma pessoa pública? Porque o Diário de Classe é uma fanpage. Eu tenho a minha página pessoal. E aí eu uso lá, quando eu não quero que as pessoas fiquem vendo, eu uso a minha página pessoal. Mas mudou um pouco. Agora as pessoas ficam me perguntando várias coisas, querendo me adicionar, falar sobre vários assuntos diferentes. Mas eu acho que, para mim, está normal. Oi, estou aqui. Meu nome é Patrícia. Parabéns a todas as iniciativas. Minha pergunta também é para a Isadora. Sou uma admiradora do seu trabalho, seguidora do Diário de Classe. E eu queria ouvir de você, mais do que as tecnologias, que atitudes que você considera importante para a mudança social? E como as tecnologias podem trabalhar a favor disso? Que tipo de atitude você pode falar para todo mundo que está aqui que você acha importante incentivar nessa nova geração? Eu acho que qualquer atitude que as pessoas consigam mobilizar as comunidades ou pessoas que se interessem é importante para conseguir qualquer movimento. meu nome é José. Na verdade, eu queria uma observação e uma pergunta para vocês, para todo mundo, no geral. Primeira observação é que, acho que a crítica em relação ao sofá-ativismo que o pessoal falou ali, é quando você vê a manifestação de uma pessoa física, que às vezes é um cara que você encontra na rua, teu vizinho ali, e postou uma foto dos menininhos na África e tal, passando pelo problema, etc. Mas quando você encontra ele na rua, aquele cara nem tchum. Então, aquilo foi um compartilhar sem sentido. Uma figura mística que ele viu ali, naquela foto, e ele quis continuar a dor dele na hora. Mas em termos de ativismo, em termos de representação do problema, de fato, de resolver o problema, nada acontece de fato. Então, acho que esse é o principal ponto quando se fala. Lógico, a rede social tem um poder enorme de alcance. O problema vai ser exposto, etc, etc. Mas resultado prático para o problema, como vocês vivem no dia a dia, é nenhum. A segunda questão, que na verdade é a pergunta, é as ferramentas que vocês usam são diferentes das ferramentas que se tinham antigamente. O telefone, por exemplo, é uma expressão tete a tete, você está ali conversando com a pessoa que está interagindo. No caso da rede social, às vezes você não tem como responder todo mundo, porque o volume que chega, a dinâmica que aquilo atinge é muito grande. Mas é uma ferramenta de tecnologia, e como tal, tem um lado ruim. Por exemplo, você pode ter um spam associado a uma conta parecida com a sua, do change.org, por exemplo, mandando um e-mail falso para um site que tem um vírus, por exemplo. Então, a minha pergunta é, vocês lidam com esse tipo de coisa? Existe muita... Existe alguma iniciativa de vocês pontual para tratar esse canal de forma diferente? Que não muda nada, pode não ter mudado para esse cara que postou a foto da África, e para ele isso foi... Mas para muita gente que postou a foto, não da África, que eu acho muito distante, mas na história dos índios Kaiowás, e foi lá e conseguiu fazer a alteração nessa lei, mudou. Então, eu não acho que não muda, eu acredito que muda. Por isso que eu acho que a gente tem que usar. Pode não mudar para tudo. Vão ter muitas causas que vão cair na opacidade, vão ter muitas petições que não vão dar em nada. É assim, como é na vida, né? E algumas vão ter... vão conseguir mais sucesso. Depende de cada um de nós. Então, acho que é uma experiência individual e é uma decisão... que vai ser mais sucesso. E aí Entra lá e ela tem uma posição contrária ao que você está postando. E a gente então tem que gastar um tempo, faz parte de uma campanha como essa, e eu acho que a Change deve fazer isso e o Greenpeace também. Na fanpage você vai ter mediadores que vão te ajudar a responder. E com o passar do tempo, a rede se autorregula, porque você vai ter gente que é a favor e gente que é contra. As pessoas que são contra, por exemplo, no caso do trabalho infantil, a maior justificativa que eu sempre ouço, é melhor estar trabalhando do que estar roubando, matando ou se drogando. Todo mundo fala isso, é o jargão, entendeu? Como se só houvesse essa alternativa para as crianças pobres, o que é uma grande mentira. É melhor estar na escola, como toda criança deveria estar, como todo adolescente deveria estar. Essa é a resposta que a gente tem que ter. Então, essas pessoas entram lá e falam isso. Aí vai alguém que está cuidando desta fanpage e responde, olha, não, segundo especialista é isso, segundo fulano é aquilo. Daí um tempo, os próprios usuários começam a mediar, fulano de tal, você está errado, não é assim que funciona. Então, tem a autorregulação, que é um componente muito importante nessas campanhas que usam essas ferramentas. Então, é como na vida, como na sociedade, você tem lá um movimento, uma briga, sempre vai ter a turma do deixa disso. Isso também é transferido para as mídias sociais. Então, eu acho que os problemas que você levantou, eles existem, mas, na minha opinião, são todos contornáveis. E não tiram a importância em nada dessa ferramenta. Sim, fazendo uma contribuição nessa questão, quando nós decidimos lançar no Instituto Voluntários em Ação, o voluntariosonline.org.br, que foi lançado em 2008 e que hoje tem 43 mil voluntários, a maioria deles online no Brasil. Uma das questões que as Nações Unidas me trouxe bem no início do projeto foi, você tem que ver toda a parte jurídica do portal, porque para nós cancelarmos, nós não podemos correr nenhum risco, nem das pessoas, nem das organizações que postam as vagas de voluntariado, no caso, as ONGs ou escolas públicas, que são as nossas organizações parceiras. E eu, rapidamente, comecei a refletir sobre aquilo e procurei alguns advogados voluntários, fizemos toda a parte jurídica do portal e todos os termos necessários e implementamos. Nós estamos aí no ar há praticamente cinco anos e nunca tivemos um único problema, nem com voluntário, nem com uma ONG, nem com uma escola pública. Então, eu acho que essa coisa do se autorregular e de saber que aquilo é um ambiente sério, transparente e participativo, colaborativo, que é de cada um de nós, ele evita o tipo de problema que pode acontecer e acontece na internet como no offline também. Eu vejo muito isso e repito, eu acho que quando a gente trabalha com a coisa do bem, e aí não é pejorativamente não, é com a nossa boa intenção, com a nossa decisão de mudar alguma coisa, e a gente trabalha de uma forma séria e transparente, a gente não corre esse tipo de coisa. Agora, claro, se você está trabalhando para uma organização, para uma empresa, para uma ONG, para um negócio social, você tem que ter todos os cuidados de quem trabalha com qualquer projeto na internet. Quer dizer, você tem que monitorar, você tem que responder, você tem que ter um SLA para responder em um prazo, porque a pessoa está ali e ela é o teu parceiro, ela quer a resposta, ela tem que saber se em 24 horas ela está aí e tem uma resposta, se ela não vai ser um agrado, mas se ela está te perguntando alguma coisa, se ela quer participar, tem que ter esse compromisso. Então, eu acho que é mais uma questão de compromisso, e assim, não é usar a internet por usar, eu acho que para a gente mobilizar uma causa, para a gente poder mobilizar pessoas, a gente tem uma responsabilidade muito grande com essas pessoas. A gente tem que ter todos esses cuidados e todas essas preocupações prévias, antes de lançar um projeto ou qualquer coisa para mobilizar na internet. Tem mais alguma questão? Não? Terminou o tempo? Bem, eu queria agradecer a todos vocês, eu queria fazer aqui um agradecimento especial a Samanta, que é a nossa embaixadora de Social Good Brasil, Aldinho aí, que também é o nosso grande colaborador da divulgação do Social Good Brasil. Queria fazer um convite para vocês, para aqueles que não conhecem, conhecerem o site, o portal do Social Good Brasil, socialgoodbrasil.org.br, e lá, qual é o nosso objetivo? É trazer esse poder de cada um de nós, é trazer as experiências, quer dizer, ser um hub de divulgação de todas as experiências que vocês ouviram aqui, e de mais de milhares e milhares que estão espelhados pelo Brasil. Cada um tem o seu interesse, cada um tem aquilo que quer mudar. Eu posso dizer para vocês que o nosso interesse é de trazer todo mundo junto, compartilhar, é poder que vocês coloquem as suas experiências lá, colaborem colaborativamente, é um projeto de todos. Agradecer a Patrícia, o Lucas, a Amanda, a Isadora, e ver que daqui a um ano a gente vai estar muito mais Social Good no Brasil do que a gente está hoje. Obrigada, gente. 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 Obrigada, gente.